Olá telespectadores, bem-vindo novamente ao programa Jornal Semanário, onde assiste a informação importante com a BAP, Presidente da República, a PELABAP, Partido Político Sira, ato e unidade, onde atudo potencialidade e a governação FOM. No Mós, o Parlamento Nacional, o subapenitei, ato e investiga o torno de estraga a bandeira Partido. Tu irmãi, e te acompanha, Ramutu. Presidente da República, considera estar a discriminação do jornalista, o seu mídia privado, ato e unidade, o seu voto livre e a eleição parlamentar em rua Ruanulo Recintolo. Sefe Estado, Juzeramuzhorta, ato e irakne, onde ira participa no ralo lançamento da atividade do programa Campanha Nacional, Fosso Suben, Inan, BABB e Salão Auditório, Ministério do Negócio Estrangeiro na Cooperação, segunda semana nem. E a oportunidade, Juzeramuzhorta, considera estar a discriminação do jornalista Sira, o seu mídia privado, também o seu voto livre, mas o seu jornalista, o seu mídia público, o seu voto livre e a eleição parlamentar em rua Ruanulo Recintolo. Juzeramuzhorta, afirma, relaciona o presidente da República, nebe antes ne, veta a lei eleitoral, nebe haruka o seu presidente do Parlamento Nacional ne, la ia ligação ao jornalista media privada do Sira, onde ele exerce o direito do voto e a eleição parlamentar de Nane, ronunê Ramosdorta, o seu bastão é, la bela ralo politiza no Partida Rizan. Né, diaglio, stai, la bela politiza idade. Stai e manias, ato politiza bua Partida Rizan. Jornalista Sira e na VNV, cria condição para sira bela votar. Então, o Sira tem um centro paralelo, o local tem um centro paralelo, e a lei anterior. Antesni, ilorunruano luresingualu, fulang março, TNN, diretor-geralistai, Asselino Manuel Branco, declara, a publico Katak, jornalista media privada Sira, se la vota livre, maibê, a vota turida idadek, no município, no foi espaço deit, a media público Sira, hanessan RTT-LP, no agência Tatoli IP, macbele, vota livre e eleição parlamentar, TNN. João Bosco Dias, benvindo, Semenis, TNN. Presidente da República, apela para o Partido Político Sira, ato iu unidade, rodehatu do potencialidade e a governação fogo. Se festado, dizeramuzortateten, o Partido Político Sira tem que cria dame, no foca baida idadek no programa política, no label insulta malo durante a campanha eleitoral, que deleitor Sira bela hili ato prepara-an balidera governação fogo. Presidente da República, sei nessa observador, neutro, atento, vigilante. Presidente da República, sei acompanhado, hora a hora, permanente, do território nacional, desenvolvimento, campanha também. Auxestimo informações, não é? Permanente, atualizável. Havia confiança, primeiro, vira líder, Partido Sira-Rototo, em que Sira lida, Partidário Sira, também concorda com a eleição, em que potencialmente, teoricamente, Belepupo, Raiz Piranê, Sira, Macatene, tem que ir a tudo, vai lhe atrar o toma da unidade internacional, ser a minha preparação para governar a lei. Governo ali o vosso Parlamento Nacional e potencialmente ali o vosso governo. Auxestimo confiança, completo, vai Itania Forças Armadas, da Itania Polícia Nacional, Instituição Rua Neve, acompanha-me-lo, Tane-me-lo, para garantir o óbvio público. Mostra-me confiança, para Itania Instituições, mas lançado da edições S.T.A. e S.N.A. E, ao apenas, ao dia, servidores de Estado, o Toto, que função N.V.N.V. Sira, Caia, Sira, Tene, Sira, minha, obrigação, obrigação moral, obrigação legal, auto-respeito, voto sagrado, cada eleitorial. Diretor-geral, Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, Castai, Asselino Manuel Branco Hateten, preparação da D.A.U.N.E. Laudiak Tevez, no Espera Catac, lhe húsi mensagem se festar unhian, bele encoraz, Partido Político Sira, no cidadão hotu, atu bele contribui, bapas no dami, hude bele halau campanha odiak. Tota tene kataka, aban, nesan, loro inicio, o bai, a campanha eleitoral, neneam, e honnen kataka, mensaje ita, e pediak tevez, para depois, cidadão vidida, e sociedade tomak, bele, toma o consideração, atunei, e tabela, cria paz, e tranquilidade, para depois, e a dia 21, a tonto, a bele, e também, a centro da votação, sira, e tabela, exército sira, menina, direto da votação. e amanem kataka, desde o lugar das, a hora eleitoral, sira, sempre pronto, também, nem a que aprova a turona, kataka, qualquer momento, ma que, ita, nina, estado, decide, ato, organiza, eleição, oida, a hora eleitoral, sira, sempre pronto, né, com testa, tenei, a tempo, irá, que, asiste, kataka, ita, nina, o processo eleitoral, sira, lá, ita, nina, o tranquilidade, e, a processo, nada mesmo, é justo, é, credível, e, nós, imagina, timo, que, a estima, vai, ao mundo. Enquanto a atividade de campanha, partido político sirenean, ter calendário, ne, be, antes, né, órgão eleitoral, sira, fosa, e, onan, se, ahu, e, a quarta, aban, lorançano, no licenciá, fulano abril, no se finaliza, e, a lorançano, no resenigualo, fulano maio, no se continua, ba votação, e, a lorando, a lorançano, no resenigida, fulano maio, tinanem. João Bosco Dias, benvindo, Xeménis, Xemén. Presidente, partido CNRT, Kairala Xanana Guzmão, distribui carreta, ba coordenador município, no motorizada, ba coordenador posto administrativo. Distribuição transporte, né, fa ba coordenador município, no coordenador posto administrativo, partido CNRT, no entrega direita, whose president, partido CNRT, Kairala Xanana Guzmão. Transporte recne, hanes encareta, sanulur sintolu, no motorizada, né, nulur sinnen. Transporte recne, la distribui, dalle ida, maibé, ba da huluk, entrega, ba município, baukau, lauten, vikeke, no manatutu. Ba, angu, vuse manatutu, ba vikeke, di baukau, lauten, nulur sinu, no tilae, ilvois, nulur sinhito, nulur sinhito, nebese, kompeti, ihelisang parlamentar tinane, seihahu, halou campainha, iheloransanul, luresensia, fulano abril, no seiremata, iheloransanul, luresingualu, fulano maio tinane, jimie fernandez, juviel da costa, jemen. Parlamento Nacional, Hussu Bapenitelli, ato investiga, autor nebe estraga, bandeira, partido. Representante povo, iha Parlamento Nacional, Hussu Bapenitelli, investiga, autor sirnebe estraga, bandeira, partido, tambah, situação sirne, bele implica, ba estabilidade nação. Nunemos Deputado Bangkara Fetelin, David Dias Jimenez, mandati, lamento, Rosito Sauné, tambah, bele estraga, unidade, liderança nação. Lamentável, tebes, porque, ita, às vezes, ano, enkate, iteniam, malo partido, ninian, membros, balum, acabele, halu, dané, mas, belemos, lae, belemos, lae, tambah, ema, balum, la gosta dunha, independencia, de timor, ninian. ema, la gosta, oi, loron, ita, agora, misturado, roto, erne, e, anto, sir, halu, batine, para, depois, halu, conque, estimula, raiva, ira, anto, ita, tatamalo, sir, contente, nga, sir, ne, la, beledun, o, curacicam, o, lo, cera, samedi, an, 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 baracara, u, curacicam, ma, membros, cuidar, ho, irene. Iafat, Nganessan, deputado bancada, Fretilin, Joaquim dos Santos, Husuba Penitelli, assegura a situação, sirne, rudilabele, prejudica a atividade de campanha. A, Husuba, policia, tubele, halo, investigação, porque, ema, balu, lagosta, pobo, lixane, ni, estabilidade, tamane, on, comando, pentel, temi, lalais, antecipa prevenção criminal, porque, né, competência, constituição, fobacira, tamba, ite, ámbito, campanha. Hohan, no, é, ma, se, polícia, atua, lalais, mostro problema, ruma, nem responsabilidade, polícia, nian. Antes de, nemos, acontece, ema, desconhecido, estraga, bandeira, partido, balu, e, a município, no, capital, ma, beto, aras, né, sida, o que é tan autor, ba, caso, referem, Zaymero Santos, Dulce da Costa, Tjemen. Governo, sida, cuja decisão certa, haruka, trabalhador, timor, uan, ba, serviço, i, a polônia, tamba, sida, u, acordo, legal. Declaração, né, ato, russi, diretor nacional, emprego externo, CFOPE, Filomeno Soares, conoba, visita, russi, delegação, polaca, ma, timor-leste, i, quarta-feira, semana, liu, ba, rode, discute, conoba, recrutamento, trabalhador, timor, uan, ba, serviço, i, polônia, i, i, a visita, ne, berra, moço, preocupação, russi, público, conoba, situação, i, na, polônia, tamba, desconfia, zovembara, que, polônia, moço, desemprego, Filomeno Soares, atetem, da, da, un, governo, li, russi, secretário, estado, formação, profissional, emprego, KC, FOP, sida, u, kia, decisão, certa, ato, haruka, trabalhador, timoron, ba, serviço, i, polônia, tamba, se, da, i, acordo, legal, entre, na, san, rua. assinatura, entre Timor-Leste e Polônia, tem, zero, depois, segundo, e a, a, cooperação técnica, desde, assina, tanto, agência, implementador, agência, máximo, trabalho, organizado, tanto, governo, tem, direito, ou, por exemplo, implementador, do programa, mobilidade laboral, de Timor, secretário, formação, profissional, emprego, então, e, correndo, técnica, meeting, coordenação, ou, se, pope, para, ato, bela, com as questões técnicas. O programa, mobilidade laboral, nos, pode, facilitar, não, é, isso, fãngema, então, interpareciar, temos condições, valo, para, ato, bela, proteja, e, treba, do orçida, e, na, san, selo. Para, não, se, vamos, nem, famíliamos, garante, estarmos, a, através do governos, a, a, filomeno, soares, actuir, se, se, usa, montante, salário, para, trabalhador, timoruan, que, na, sa, ruas, na, australia, na, coreia, do sul, no, dar, s, su, cut, na, na, sa, n, re, ne, ba, serviço, ia, s, n, na, na, sa, salário, na, sa, ruas, sa, baromete, ron, ba, ato, bela, aplica, ba, sa, s, ma, 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 ra, traballador, ba, core, a, ca, si, si, ma, sa, na, ba, ma, A família está na sua família. A Austrália está em salário por hora. Hora está em salário mínimo de 27 dólares, máximo 29 dólares. Então, se o Fulang está em salário é 5 mil dólares a Austrália. Então, se 5 mil dólares na Austrália e o dólar na América do Sul, é 3 mil dólares na América do Sul. O que significa que contribuímos para as famílias e sociedade para a nação. Agora, a gente usa o barometer na nação-rua. A gente usa o barometer na nação-rua, para aplicar na nação-rua, para aplicar na nação-rua, que é o salário que tem que ser bom. A gente usa o barometer na nação-rua, para aplicar na nação-rua, para aplicar na nação-rua, para aplicar na nação-rua. A gente usa o barometer na nação-rua, para aplicar na nação-rua, para aplicar na nação-rua. Dom Virgilio, cardeal do Carmo da Silva, SDB, ratoni mensagem, banheira soro malu, rocomando geral peniteli, comissário-geral Henrique da Costa, no segundo comandante, comissário Pedro Belo, roda coalia, conaba serviço, hamutuk, entre instituição peniteli, no igreja, quarta semana nem. A gente usa o barometer na nação-rua, para aplicar na nação-rua, para aplicar na nação-rua, para aplicar na nação-rua. Então, a gente usa o barometer na nação-rua, para aplicar na nação-rua, para aplicar na nação-rua. A gente usa o barometer na nação-rua e ela tem um barometer para aplicar na nação-rua. E a responsabilidade máxima é contribuir para a festa da democracia. E a responsabilidade máxima é contribuir para a festa da democracia. E a responsabilidade máxima é contribuir para a festa da democracia. Obrigado por assistir. 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 Obrigado. 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 Obrigado por assistir. Emerenciana Martins, Tito Silva, Giamen. Conselho de Imprensa, se continuou a buca-meios, base jornalista Cira, ato vota livre e a eleição parlamentar Tinalé. Obrigado. Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Conselho de Imprensa se continua esforço Rodihalo Advocacia o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral na Comissão Nacional Eleições, a Tubele Fobiba a Jornalista Cira, o Cimédia Privado no Média Estatal, a Tuvota Livre e a Eleição Parlamentar Tina Rihonrua, Ronald Sintolo Dulcia da Costa Jaime dos Santos, GMN Fusinar contratado considera concurso público e administrador o turismo e o comércio na indústria desconfia a moça no nepotismo Funcionário contratado e o ministério do turismo e o comércio na indústria considera processo concurso público ou vaga atos ida nem desconfia a moça familiarismo Também é funcionário contratado Cira Russo Bakak na Comissão de Função Pública atos suspende tomada de posse para funcionário Cira passa a ONU e o concurso refere A mí no dar funcionário contratado quase 200 e tal não é que ela consegue passa no aprovado e a seleção recrutamento a mí rezeita totalmente naturalmente não envolve familiarismo nebe hatu do bom hatu do bom mas tamba saída razão ida que fundamento tebes à o cara kate e a equipa júri será na entolo composto presidente panel júri primeiro vogal nomós auditoria inscritura auditoria interna O CIRAMAC envolve, compila matéria testemunha. Depende da informação do CUSI, Comissão de Função Pública, CATAC, 75% da matéria testemunha do CIRAMAC que o Ministério refere. Automaticamente, o Diretor do Recurso Humano, Jotam, primeiro vogal, no terceiro gabinete ministro, o INSA para a matéria testemunha do CIRAMAC, o INSA para o sistema online. Claro que o CIRAMAC envolve, não é fraude, não é atúnem o nepotismo e familiarismo. A mim é de desistência com equipe juror, também não é fraude, o ministro tem que fazer, mas não é falha, se a equipe juror não é atúnem, claro que o gabinete não é atúnem. O primeiro vogal, o segundo vogal é o interesse, ao mesmo tempo, se funcione o público, é o interesse. Hilario Cabral Ratutan vai vir a resolução da preocupação, mas o funcionário contratado do CIRA e o Ministério do Turismo e Comércio na Indústria, se ratou o Ministério Público ou de processo a atuar dela legal. Laura Xavier, Agostinho da Costa, GMN Ministra da Saúde reconhece atendimento pessoal saúde balum e hospital CIRA se sai problema. Ministra da Saúde, Odete Marei Freitas, Belo Hateten, atendimento balum se sai problema e hospital CIRA, tambane capacitação da pessoal saúde russa parceria Asia-Pacífico Hospital Paletive Care, belemuda mentalidade pessoal saúde CIRA, conabá atendimento para pacientes CIRA. Mas que a Romita se enfrenta a problemas de retorno ao hospital e emergência, não se a enfermaria se dá uma ligação ao caso paliativo se dá problema. Atenção vai ter pacientes, mas a capacitação da capacitação e informação se dá preciso de uma laca de 4 dias. Então, o treinamento será nesse momento, a esperança que o neném, o bebê, se você se muda, se a atendimento, se a atendimento de aqui também tem pacientes. Cefi Asia-Pacífico Hospital Paletive Care, Armin Hasnan Hateten, Asia-Pacífico Hospital Paletive Care, sai marrom ida, não oferece serviço para a comunidade nebê, hela e região pacífico. Tambane, Asia-Pacífico Hospital Paletive Care, marca presença e Timor-Leste, onde for formação para pessoal saúde ciran, quando ele está atendimento para pacientes ciran. In the introduction, you touched on the need. To be the first cohort in training in health. To be the first cohort in training in health.